Os animais polares vivem em delicados habitats e cadeias alimentares, devido grande parte à atividade humana. No Ártico, três mamíferos terrestres são famosos. O boi ao miscarado, no Canadá, no Alasca e na Groenlândia. O urso polar, por todos os países. E a rena, ou caribu, também por todos os países. Já entre os aquáticos, há a beluga e o narval, além de focas como morsas e leões marinhos. Aves também vivem no Ártico, como a coruja do Ártico. O crio, esse nome é o coletivo dessa espécie de animais invertebrados semelhantes ao camarão e é a base de importantes cadeias alimentares, especialmente na Antártida, onde alimenta peixes, baleias, pinguins e lulas. O petreo antártico, o albatroz e o pinguim são as aves mais importantes da Antártida. Várias espécies de pinguins habitam o hemisfério sul da Terra, como o imperador, o rei, diadélia, o guentú, o de barbicha, o saltador da rocha, o macaroni, o das snares, o de fjordland, o de magalhães, o africano, o de humboldt, o azul, o de olho amarelo e o das galápagos, que dentre as espécies de pinguins é a que vive mais ao norte e no hemisfério sul. A pesca do crio é feita no Oceano Antártico e nas costas do Japão. Entre 150 e 200 mil toneladas de crio são pescadas todos os anos, principalmente no mar de Scotia, e serve para a limitação de pesca de pichas em aquário, iscas e em indústria farmacêutica. No Japão e na Rússia também serve para o consumo humano. Música